Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que realmente seja tudo bem. Bom, meninas, eu tenho visto aí bastante erro das minhas alunas no que diz respeito ao tingimento de flores, né? Aí, o que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que as minhas alunas estão com medo de tingir a flor depois de pronta. Insegurança. Eu vou acabar com essa insegurança de vocês nesse vídeo, tá bom? Acaba com essa insegurança, certo? Peguei aqui um pouquinho de água, ó, e vou dissolver esse pouquinho de água nesse pouquinho de água, um pouquinho só de tinta. Só peguei um pouquinho, gente, olha. Tá vendo, ó, que a tinta tá até meia transparente, ó. A água com tinta está até meia transparente, de tão clarinha que tá, ó, nada muito forte, tá, gente? É só um pinguinho de tinta num pouquinho de água. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a flor que você quer tingir, primeiro você vai fazer isso, ó. Aqui, vê? Pega um bocadinho só de água, ó, coloca numa colher, num pratinho ou coisa parecida, ó. E você vai dar umas molhadinhas nas bordas da sua flor, ó, tá? Ó. Faz assim, ó, enfia as bordas da sua flor dentro da água, tá vendo, ó? Molha as bordas da sua flor, certo? Marilene, só as bordas, só as bordas. Bom? Vamos perder o medo de fazer tingimento? Bora lá? Bora perder o medo de fazer tingimento? Bora lá? Só as bordinhas, né? Molha bem as bordinhas da sua flor, beleza? Molhou as bordinhas da sua flor? Dê uns apertõezinhos nela assim, ó, tá? Ó. Isso aqui é uma orquídea de tafetá, uma orquídea meio doidinha que eu fiz aqui. Aí agora, ó, você vai pegar a sua orquídea e vai colocar ela em pé aqui, ó, nessa água. Segura as bordas dela pra cima, assim, ó, e coloca ela aqui. Ó, ela tá bebendo a água, tá vendo? Ela vai beber toda essa água aqui, tá bom? Ó. Eu sei que nós somos imediatista, que nós queremos ver o resultado, tipo assim, pra ontem. Mas no quesito tingimento de flor, você tem que ter paciência, tá? Ó. Pronto. Mergulhou ela lá, ó. Vocês estão vendo que ela absorveu pouquíssima tinta? Ah, Marilene, mas eu queria que ela ficasse um pouquinho mais escura. Gente, essa tinta, ela vai caminhar em toda a flor e vai vir aqui pra borda, ó. Ah, Marilene, duvido que isso aconteça. Acontece, gente. Acontece. Aí, se com tudo, entretanto, você falasse, ah, eu queria que ela ficasse mais escura. Você só vem aqui e faz isso, ó. Aplica um pouquinho de tinta pura na bundinha dela aqui, ó. Tá? E deixa. Pode esquecer ela, ó. Coloca ela em cima de alguma coisa, ó. E deixa ela quieta. Deixa ela. Amanhã... Amanhã, vocês vão ver o resultado que vai tá nessa orquídea. Ela vai tá... O corpo dela vai tá branquinho e as bordinhas dela vai tá toda escurinha. Certo? Sério, Marilene? Sério, gente. Vocês já viram atingindo flor aqui? Não minto, não. Quer dizer, eu minto. Mas não sobre isso. Tá bom? É... Ontem... A gente tava... Gente, eu... Quando eu não tenho o que fazer, eu começo a inventar, sabe? Eu já tô trabalhando com os jovens da minha igreja tem algum tempo, né? Só que... O que que acontece? O meu filho... No que diz respeito à igreja, ele não teve adolescência dentro da igreja. Porque ele adoleceu sozinho. Mas, Marilene, por quê? Porque o meu filho veio de uma safra, de... De uma pausa na procriação do povo. Dentro da comunidade onde nós vivemos. Dentro da comunidade onde nós vivemos, ficou aproximadamente uns 10 anos sem que nascesse nenhuma criança na igreja. Por quê? Ninguém sabe. Vou acender o fogo, tá, gente? Apagou o meu lamparinho, vou acender. Porque ninguém sabe que deu esse estilo de criança, de criança. Não nasceu ninguém nesse período. E paciência. Não nasceu, não nasceu, né? Aí, meu filho cresceu sozinho dentro da igreja. Não tinha ninguém. Foi um tempo, assim... Sei lá, parecia que tinha uma frieza espiritual no mundo. O povo não tava casando, o povo não tava procriando, o povo não tava... Tava difícil ele naquele lugar. Mas, bem difícil. Fazia um tempão que não casava ninguém. E, quando casava alguém, falava que ia ficar sem filho por um bom tempo. Consequência. Meu filho cresceu sozinho na igreja. E chegou o tempo dele adolecer, dele ser adolescente e não tinha uma viva alma pra fazer parte com ele. Aí, o que que eu tive que fazer? Eu tive que colocar ele junto com os jovens. Ele foi para o grupo de jovens, de pessoas com 17, 18, 20, 30 anos. Ele foi pra esse grupo de jovens com 13 anos. E, assim, eu não queria que acontecesse a mesma coisa com os adolescentes de hoje, de agora. E, da mesma forma que o Augusto ficou um tempão sem nascer ninguém na igreja, devagarinho começou. Nasceu um, nasceu dois. Dali a três anos. Nasceu mais dois. E nós estamos com um grupo de adolescentes bem difícil agora. Porque os adolescentes estão com a idade bem diferenciada. Diferente, assim, de uns dois, três anos de diferença. E já é uma boa diferença. Aí, esses tempos agora, a igreja pediu lá que a igreja estava precisando de pessoas pra trabalhar com os adolescentes. E eu me candidatei pra trabalhar juntamente com o Augusto. O Augusto também quer trabalhar com os adolescentes exatamente por isso. Porque ele não quer que nenhum adolescente tenha que passar pelo que ele passou. De ter que entrar para um grupo de jovens sem estar preparado. E foi bem difícil pra ele. Porém, ele se acostumou bem. Ele está bem engajado na sociedade, nas coisas da igreja e tal. Então, ontem, a gente estava conversando. Falou aí desse negócio da mentira. E eu lembrei desse episódio, me contar pra vocês. Que a gente... Eu falei, assim, que eu minto. Mas não a respeito disso. A respeito da flor, né? Que a tinta dela vai subir e tal. E aí, a gente estava conversando com as crianças ontem sobre mentira, né? Aí, assim, quando a gente percebe que os adolescentes estão com vergonha de perguntar. Ou que eles estão muito calados. A gente mesmo, as tias, faz a pergunta uma pra outra. Que quando as tias... Uma responde a pergunta da outra. É... Acaba sanando alguma dúvida deles, né? Aí... Eu vou fazer essa rosa aqui pra tingir pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que é o atingimento dessa rosa, tá? Então... Aí... E eu perguntei assim pra tia. Tia! Me diga uma coisa. É... É pecado a gente omitir coisas para evitar uma encrenca maior? Porque, gente do céu. Se tem uma coisa que mulher faz... Essa tá de mentirinha branca, sabe? Sabe a mentira branca que o povo fala? Gente, olha... O velho tá vendendo isqueiro. Comprou isqueiro pra vender. Já vou já roubar um isqueiro dele. Ô, meu Deus do céu. O velho nem começou a trabalhar. Já vou roubar o isqueiro do velho. O velho, gente, não quer mais ficar dentro de casa sem fazer nada. Diz que ia comprar isqueiro pra sair pra rua pra vender isqueiro. Vender pilha. O bichinho quer ganhar dinheiro, gente. Ele não aguenta mais ficar dentro de casa. O homem, ele não nasceu pra ficar dentro de casa, né? Aí, o velho tá vendendo isqueiro. Aí, gente, quando vocês for comprar caixa de retalho, se vocês quiserem falar assim... Marilene, bota o isqueiro do velho na minha caixa, que eu quero comprar o isqueiro dele. Vocês compram que é pra ele ficar feliz, tá bom? Então, vamos lá. Aí, tem essa tal dessa mentirinha branca que a gente conta, né? Aí, eu quebrei tal coisa assim, assim... Mas eu vou levar no conserto antes do meu marido ver, porque... Não, ele vai brigar comigo, vai criar uma confusão desnecessária. Na hora, a gente até acha que é legal aquilo, sabe? Que é legal aquilo que a gente tá fazendo. Mas não é legal, gente. Não há mentira nenhuma e nem nada que seja encoberto, que não venha a ser revelado. E aí, consequência, se você, às vezes, não fala nada pra pessoa... Aí, depois acontece de novo... Vamos supor, vou dar um exemplo. A sua máquina de lavar quebra. Aí, você chama o técnico pra consertar. Mas você não quer falar pro seu marido que você quebrou sua máquina, porque ele vai começar a chiar, vai falar que você não toma cuidado com as coisas, que isso, que aquilo... Que a máquina é novinha, só tem 16 anos. Que homem é assim, né? As coisas têm 16 anos e eles falam que é novinha. Aí, você pega e não fala nada. Aí, dali uns dias... A máquina, por algum motivo, quebra de novo. Aí, você chama o técnico pra consertar. E a gente sempre tem aquela mania de convidar a mesma pessoa pra fazer os consertos na nossa casa. Até mesmo por segurança da família, né? E tal. Pessoa que a gente tem confiança. Aí, a pessoa vem consertar a máquina. Aí, o marido tá lá no dia, encosta lá perto do homem. O homem fala, é... Mês passado, eu consertei essa máquina aqui e... E agora, ela quebrou aqui de novo, em outro lugar. Pode ver que não é no mesmo lugar. Vai ficar tanto. Aí, o marido fala assim, não, mas... Nossa máquina nunca foi no conserto. Não, ela é novinha. Tem só 16 anos. Que é assim, viu, gente? Aí, o homem fala, não, eu vim aqui mês passado, ó. É, pode perguntar aí pra tua mulher que eu vim aqui mês passado, consertei a válvula dessa máquina aqui e tal. Aí, o homem fica quieto, né? Ele fica calado, assim, pra não dar o braço a torcer pro outro homem. Que a mulher dele tá escondendo as coisas dele. Ele fica calado. Aí, pronto. Coraçãozinho da gente já começa a bater, né? A gente tá porque a gente tá errada, né? De não falar as coisas. Aí, quando o homem vai embora, eu falo, ué, que história é essa de quebrou a máquina? Por que que você não me falou que a máquina quebrou? Passei por palhaço lá na frente do homem? Não sei o que, não sei o que. O que mais você tá escondendo de mim? E já começa toda aquela insegurança dos homens, aquela coisa, aquela falta de confiança. E aí, pronto. Começa toda a discórdia por causa de uma bobagem. Ele ia reclamar com você que a máquina quebrou? Ia. Ia falar que você não tem cuidado com as coisas? Ia. Mas você sabe que ele tá errado, não sabe? Sabe? Você sabe que ele tá errado. Porque você é cuidadosa com as suas coisas. Bom, gente, ó. Eu vou fazer essa rosa tingida e nada de fazer tingimento antes. É tudo depois, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Pego no meu botão que eu terminei de fazer aqui. Enrolo aqui. E aí, a gente explicou pras crianças dessa forma, sabe? Que quando a gente esconde as coisas da mãe da gente, do pai da gente, as coisas só vai se complicando, sabe? Vamos supor. Você foi chamado lá na diretoria da escola porque você fez alguma coisa errada dentro da escola. Você fez alguma coisa errada dentro da escola, ó. Tá vendo? Aqui, gente, eu aprendi uma técnica nova, ó. Pra poder deixar uma rosa bem estruturada, ó. Você vem aqui, ó. Segura a sua rosa assim. Não se preocupe que não vai estragar, tá? Você vem aqui no arame, ó. Tá? Faz isso. Enfia o corpo do arame até lá em cima, ó. Enfia o arame no corpo da rosa até lá em cima, ó. Ó. Vai, entra aí, meu filho. Vai passando ele assim, ó. O que que acontece? Esse arame vai entrar lá quente e vai selar essa estrutura da rosa aqui, ó. Do meio, ó. Ela fica bem firme. Só vai ficar soltinha essa base daqui. Aí você vem aqui, deita um pouquinho de cola nessa base, tá? Abre aqui a sainha dela, ó. Que eu chamo isso de saia. Tá? Aí ficou assim. Ó. A última babada, você passa uma colinha nele pra ele ficar bem sustentado aqui. Fica uma rosa leve, porque você não teve que colocar muita cola, né? E agora, ó. Você vem aqui e corta a sua rosa aqui. Se você tiver o alicate franzidor, você vai pegar o alicate, né? E vai segurar aqui. Assim, com essa parte côncava, pra onde tá a flor, ó. Vai segurar aqui, bem apertado. O bichinho tá até encardido, ó. Aí você vai cortar aqui. Aí nós explicamos pras crianças. Vocês vão na escola, aí o diretor chamou vocês lá, porque é uma coisa que vocês fez errado na escola. Aí o diretor fala, ó, mas eu não vou chamar os seus pais dessa vez, porque eu sei que seus pais tem muito o que fazer, estão trabalhando e tal. Se eu chamar eles aqui, vai ser um desgaste lá no dia deles, porque eles estão trabalhando, estão ocupados. Então, dessa vez, eu vou deixar passar. Aí, a criança vem embora. Mas não fala nada pros pais. Não fala nada. Não fala nada pro pai. Vem embora pra casa. Depois você pode contar essa historinha pro seu neto, pra sua neta, tá? Não aconteceu nada. Vem embora pra casa. Ó, vamos mergulhar aqui a nossa flor dentro da água. Tchup, rapidinho, tá? Rapidinho, molhou. Tá bom? Eu molhei. Agora, neste caso, que eu quero que essa flor fique com as beiradinhas um pouco mais escuras, eu vou acrescentar um pouquinho mais de tinta aqui, ó. Ui, mas aí também foi demais, né, Mari Louca? Aí também você extrapolou a boca da pelota, né? Ai, 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 viu? Quilos de tinta desperdiçado. Ô, papai. Ó. Aí vem aqui. Isso é porque eu quero ela mais escurinha, tá, gente? Ó. Dilú bem aqui a tinta, tá? Aí eu pego um trapo aqui no chão, enxugo meu dedo, né? Então, aí a criança foi lá na direção da escola, foi embora pra casa. Dali uns dias a criança torna a aprontar na escola. Porque, olha, não se iluda, viu? Uma pessoa que ela faz alguma coisa errada e ela não leva a devida punição, a chance dela reincidir no erro é enorme. E você sabe disso. Você sabe disso. Ó. Você vem aqui, ó. E você mergulha ela aqui. Ou você faz isso, ó. Regaça toda a pétala dela pra baixo, tá bom? Ó. Deixa só aquela partezinha do botão aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você vem aqui, ó. Mela o dedo aqui e carimba. Mela o dedo e carimba, ó. Tá vendo? Bem no miolo aqui, no núcleo, ó. Do lado do núcleo dela, ó. Olha, tá vendo? Vocês estão vendo que a tinta já tá caminhando pra cima? Olha aqui a tinta caminhando. Aí você... Ah, a tinta tem perna? A minha tem. Aí você vai de novo, enxuga a sua mãozinha, tá bom? Enxuga a sua mãozinha e você vai dar apertõezinhos aqui, ó. Tá? Ó. Apertõezinhos. Quando você dá apertõezinhos aqui... O que é que vai acontecer? Essa tinta, ela vai começar a subir. Magicamente, ó. Ela vai subindo. Tá vendo? Ela subindo. Ah, Marilene, mas só tá o miolo cor-de-rosa. Ela vai vir pra beirada, gente. Tô falando que vai. Não tem, mano. Ah, Marilene, mas você é louca mesmo, né? Nós não estamos até, mano. A gente até que acredita em você. Até meio-dia. Não, senhora. Você tem que acreditar em mim de meio-dia pra tarde e até de noite. É. Isso aqui creneu. Creneu. Tá? Então, gente. É isso aí, ó. Não adianta você querer que a tua rosa fique do jeito que você quer logo na hora que você faz ela. Porque não vai ficar. Tá? Ela vai subir essa tinta todinha aqui pra cima, ó. As bordas estão molhadas. Ela vai chupar a tinta todinha. A cor subir pra cima. E ela vai ficar toda com as bordinhas rosadas, tá? Fica todas com as bordinhas rosadas. Marilene, eu já queria logo. Eu queria logo, sabe? Eu tenho urgência de que a minha rosa fique com as bordas amarelas, com as bordas vermelhas. Então, o que você pode fazer? Você tem urgência? Você tá desesperada? Eu vou pegar um cotonete e vou te mostrar como você pode fazer, tá? Pronto. Peguei um cotonete. Peguei um cotonete. Aí, eu vou aqui, ó. Ensopo o cortonete. E eu vou vir aqui, ó. Só nas bordinhas carimbando o meu cotonete, ó. Mas, Marilene, só isso, só. Ele vai descer, gente. A tintinha vai descer, ó. E vai transformar a tua flor branquinha numa flor que tem as bordinhas rosas, ó. Tá vendo? Ó. Vendo aqui? Ó. Olha que belezinha, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde tem o cruzamento das duas pétalas, ó. Aqui eu não vou fazer, não. Porque se eu fizer, ela vai encostar do outro lado. Mas, essa aqui tá mais longinha, ó. Mais distante da outra. Eu posso fazer aqui, nela, ó. Bem delicadamente, ó. Pra ela marcar a diferença de uma pétala pra outra, ó. Aí, aqui, ó. Eu venho bem na beiradinha da minha flor, ó. E vou carimbando. Esse tecido, ele já tá molhado, tá, gente? Quanto mais molhado ele tá, mais a tinta se expande, olha. Vocês estão vendo a delicadeza desse trabalho, tá? É coisinha mínima, gente. É só aquele detalhezinho, só aquele charme, sabe? Ó. Só o charme, tá vendo? Só o charme. Olha aí. Agora, aqui, ó. Vamos fazer nessa beirada aqui um pouco, com um pouco mais de força, tá? Que o tecido é mais grosso, ó. Vamos fazer um pouco mais forte esse tecido aqui, que tá mais grosso. Ó. Pra ela ficar mais marcada, essa parte de fora, ó. Olha. Isso aqui é organza cristal, essa pétala de fora, ó. Isso aqui, gente, é uma orquídea que eu fiz somente aproveitando pétalas de orquídea que sobrou na mesa, tá? Aí, eu vou montando ela loucamente, assim. Ela vai ficando assim, linda, maravilhosa. Olha, vem. Nessas aqui, eu não vou passar, não é que eu vou passar a verde, tá? Nessas folhas da beirada. Ó. Vamos lá, ó. Tá ficando esquisito. Pronto. Olha aí que lindeza, gente. Olha isso. Ah, mas eu queria que o miolinho dessa flor ficasse mais escuro. Como é que eu faço, Marilene? Você vem aqui, ó. E dá uns pinguinhos aqui no meio, ó. Tá? Ó. São dicas de tingimento, gente, ó. Isso aqui, vocês não aprendem no canal dos outros, não, viu? Manena russa da Xexena Xochanovka, vocês não aprendem. Maneno vídeo da russa Xochanova, vocês não aprendem. Nenos Brastrovas, vocês não aprendem. Só aqui no canal Marilene Ensina que você aprende essas coisas aqui, ó. Aí, amanhã, essa rosa vai amanhecer seca, essa orquídea vai amanhecer seca. Porque eu vou mostrar pra vocês o desbunde que ela vai ficar, tá bom? Pauzinha para recuperação. E eu vou pegar uma tinta verde pra me dar umas carimbadas na ponta dessa folha. Olha, eu diluí aqui, acho que no mesmo pratinho mesmo, ó. Um pouquinho de verde pântano. Pra me dar umas carimbadas aqui em volta dessa pétala, ó. Essa pétala, não, dessa folha, né? Ó. Taca o verde pântano aqui nas beiradinhas dela, ó. Pra ela dar uma manchada, tá? Ó. Tão vendo? Que belezinha. Ó. Essa pétala aqui, ela vai expandir essa tinta pra dentro, tá? Você pode passar aqui um pouquinho na coluna do meio dela também, tá? Ó. Vem na coluna da flor por baixo, ó. Da folha e passa o verde pântano. Pode ser o verde que você quiser, tá? Eu é que gosto desses tons de verde assim, quase preto. Olha. Aí, ele vai expandir esse verde meio preto e vai jogar pra dentro, assim. Vai ficar muito bacana, tá? A única coisa que eu não gostei aqui foi isso, ó. Eu trouxe outro cotonete? Não. Só trouxe um. Eu não gostei dessa mancha aqui, ó. Aí, se você não gostou da mancha, você pode pegar um cotonete e vir esfregando ele assim, ó. Que ele dilui a tinta, ó. Pra não ficar manchado, como você não quer que fique. Pronto, ó. Tirei toda aquela marquinha e ficou assim, perfeita, ó. Perfeita, perfeita, perfeita. Aí, uma coisa também que você pode fazer aqui. Mas isso você só vai poder fazer depois de seco. Porque se você fazer agora, o que que vai acontecer? É provável que vai expandir. Porém, se você fizer bem fininho, mas bem fininho mesmo, pode ser que dê certo. Eu vou tentar. Se eu estragar a orquídea, eu estraguei. Não quero saber. Eu vou tentar, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho de arame ou uma agulha, qualquer coisa bem pequena. E vou fazer umas marquinhas aqui nessa parte de dentro dessa... Dessa flor. Vou pegar um araminho, tá? Vou pegar um araminho, ó. Crenca quer. Tem que ser bem fino, gente. Mas bem fino mesmo. Muito fino. Eu não queria estragar esse arame. Eu não queria estragar esse arame. O que que eu faço? Ai. Deixa eu ver se dentro desses pistilhos tem um arame. Tá? Aqui, ó. O araminho que vem amarrado o pistilho, ó. O araminho que vem amarrado o pistilho vai dar pra me fazer o que eu quero. Ó. Tá vendo o araminho bem fininho? Aí, eu vou vir aqui no pântano, ó. No verde pântano. E vou fazer isso, ó. Olha, gente, que delicadeza. Só nessas pétalazinhas internas, ó. Tá vendo? Araminho bem fininho, ó. Olha aí. Ah, Marília, mas você vai acabar estragando a orquídea. Ué. A orquídea é minha? Se eu quiser estragar, eu estrago. Olha aí. Isso pra mostrar pra vocês como vocês podem brincar com a tinta, gente. Depois da flor pronta. Não tenha medo. Não tenha medo, gente. De ser feliz. Não tenha medo de arriscar, ó. Então, gente, eu tava contando a historinha da coisa. Aí, você pega a criança, foi lá na direção da escola e a mãe chamou ela lá. O diretor chamou a mãe. A mãe fala assim, é, mas o senhor vai dar punição pro meu filho por quê? Meu filho é uma criança tão bonzinha. Nunca deu trabalho. Nunca veio na direção da escola. O diretor fala, o quê? Nunca veio? Veio sim. Mês passado ele já esteve aqui na detenção, já, da escola. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Não tô gostando dessa mancha, né? Se você não tá gostando dessa mancha que ficou aqui, você pode tirar, desmanchar ela, ó. Tá vendo? Passei um cotonete ali. Eu posso pegar um cotonete, enxugar o cotonete, ó. Eu enxugo o cotonete, venho aqui, ó. E limpo a mancha, tá vendo, ó? Isso acontece porque ela tá molhada. Quando ela tá molhada, eu consigo fazer isso, tá? Depois de seco, já era, ó. Tão vendo, gente? Que bacana que é o tingimento com a folha molhada, a flor molhada. E dá, assim, uma nuance, gente, de natureza. Sabe aquela leveza do tingimento da natureza, da coisa que Deus criou na natureza, que o tingimento é perfeito, mas é assim, quase que... Você não vê aonde que ele começou, né? Aonde que ele terminou. Ele vai esfumaçando de fora pra dentro, outra hora de dentro pra fora. E olha que bacana que ficou esse pigmento aqui no meio, gente. Olha o charme que ficou essa flor. Ninguém dava nada por essa flor. Antes, quando eu fiz ela, era só uma florzinha branca, que tem graça de tudo. E olha como que ela ficou bacana, tá? Eu tô desenvolvendo ela ainda, tá? Ainda não criei ela de todo ainda. Eu ainda estou grávida dela, não terminei de criar ela ainda. O molde dela é esse daqui, ó. Fiz um molde pra fazer essa flor, tá? E usei umas pétalas que sobraram de outras orquídeas pra poder fazer ela, tá bom? Então, eu usei bastante invenção aqui pra poder fazer essa flor. Eu queria achar a outra pétala que eu usei pra fazer os repicados dela. Como eu tô achando aqui. Oh, oh. Cadê? Eu usei isso aqui pra tirar o molde, ó. E eu usei uma pétala, essa daqui pra fazer o miolo. Tá vendo esse miolinho onde eu chapisquei de tinta? Eu usei isso aqui. E eu queria achar a outra pétala grandona que eu usei pra fazer essas beiradas dela. Ó, ficou magnífica a pétala. Deu um trabalhão... Aqui, achei. Olha. Deu um trabalhão pra mim cortar, gente. Isso aqui tive que cortar e lixar. Essa daqui eu não faço pra vender, não, viu, gente? Porque deu muito trabalho pra cortar e ficou igual meu nariz ainda. Mas eu consigo cortar com ela porque eu sou bicho bruto, né? Mas eu não posso vender uma pétala desse jeito, toda cheia de rebarba. E assim, com essas entradinhas, assim, só se eu pegar uma tesoura muito afiada e pequena pra me cortar. E eu não posso usar uma tesoura de primeira linha minha pra cortar uma folha de alumínio, né? Não posso. Eu corto com essas folhas grandonas e com essa tesourinha aqui, ó. Tesourinha não vale um traque. Mas eu uso ela pra cortar esses meinhos pequenos aqui. Tá, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aqui está a nossa rosa. A tinta dela já tá expandindo, ó, pra cima. E vai subir, tá? Quando chegar de noite, ela vai sair totalmente daqui de baixo, ó. E vai vir tudo pra cima. Sério, Marilene? Sério. Sérião. Tá, gente? Ó, eu vou elaborar melhor a aula dessa flor aqui, tá? E vou vir ensinar vocês a fazer, tá bom? Vou fazer uma elaboração melhor. Vou reaprender a fazer ela, porque eu não aprendi ainda. Aí, quando eu aprender, eu venho ensinar vocês, tá bom? Um grande beijo no coração. Fico com Deus.